E aí galera, bem-vindo ao canal Rádio Se Escutou! Galera, tô passando aí pra mostrar pra vocês aí, tá? A nova arte aí São esses peixes aí, galera, ó Não é escultura, tá? É pintura Pintura em madeira, olhando assim, parece que é esculpido, né? Mas não é, galera, é só pintura em 3D, tá? Não tem relevo Aqui onde parece que é alto, não é Aqui, ó Tá? A madeira mesmo É o tucunarézão aí, de 85 centímetros Ó, vou mostrar pra vocês a parte de cima aqui, ó Tá vendo? Só a madeira não tem relevo, tá? É só a pintura mesmo, galera Então eu tenho o tucunaré aqui Vou ter também essa cachara Quem entende de peixe aí, ó Deixa nos comentários aí A cachara Não é muito grande a cachara É quase a maior medida do tucunaré É de 80 a 90 centímetros, tá? Já fiz uma maior já, mas foi embora Eu tenho esse aqui também, galera, ó Esse aqui Esse aqui pra quem não conhece Eu não conhecia, fiquei impressionado com o nome dele E fiquei interessado também por causa do... É das cores dele, né? Ele é bem bonito É um peixe bem bacana, né? Chama roubalo o nome, né? Roubalo Esse aqui tem quase um metro Tem 90 e 95 centímetros, mais ou menos Não é relevo também, tá? É pintura só, ó Não tem relevo Não é modelagem Vou mostrar aqui Tá vendo, ó? É madeira retinha, ó Não tem relevo É só a pintura em 3D Dá impressão de escultura, tá? E tem também essa pirarara aqui, galera, ó Pirarara Essa pirarara aqui tem uns 98 centímetros, tá, galera? E madeira também Pintura também Não é escultura, tá? E eu vou ter também, galera Esse tucunaré aqui, ó Ali, ó, os quatro Esse tucunaré aqui É de cimento, tá? Já é modelado E esse pirarucu aqui Que também é modelado no cimento, galera Beleza? Então fica assim, galera Só passei pra mostrar aí pra vocês, tá? Essa nova... Nova arte do momento aí Pra você estar conhecendo Tá bom, galera? Se você é como eu aí Eu iniciei as minhas artes aí no desenho Fui com a pintura em tela Tá? Aí depois Pra escultura, galera Agora eu tô repassando aqui Pra arte em madeira Futuramente vai entrar Os peixes aí Esculpidos na madeira, tá, galera? Tô providenciando Tô providenciando as ferramentas aí Pra tá esculpindo eles na madeira Aí vai ser Não vai ser só a pintura Vai ser a escultura De peixes, tá bom? Então é isso, galera Um abraço Fiquem com Deus Deixe seu comentário aí O seu like Tá bom, galera? É muito bem-vindo Um abraço Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto